Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento Sei. Neste vídeo, vamos conversar sobre como editar um documento que já foi criado por você ou mesmo por outra pessoa do seu setor. Sim, você pode alterar documentos que foram elaborados por outra pessoa, atuando assim de forma colaborativa na redação. Você pode fazer isso, inclusive, se o documento já estiver assinado, mas apenas se ele ainda não estiver sido enviado ou visualizado por outro setor. É importante destacar também que você não pode alterar um documento produzido por outro setor e ninguém de outro setor pode alterar um documento produzido pelo seu. Vamos ver como funciona na prática essa funcionalidade? O primeiro passo é clicar em cima do número do processo que contém o documento a ser editado. Na árvore do processo, você deve clicar sobre o documento que você deseja editar. Será aberta uma pré-visualização do documento. E aí, o próximo passo é clicar no ícone Editar Conteúdo. E uma nova janela será aberta com o conteúdo do documento para que você possa alterá-lo. No nosso caso, vamos alterar a quantidade e as medidas do objeto na solicitação. Veja! Pronto! Para auxiliar na formatação do texto do seu documento, fizemos um vídeo específico no módulo 2 da capacitação sobre como usar os estilos de formatação textual. Agora, é só clicar em Salvar. Lembre-se, conforme falamos no início do vídeo, ainda que o documento já estivesse assinado antes da edição, como o seu conteúdo foi alterado, ele precisará de uma nova assinatura. Mas isso nós vamos aprender num outro Momento Sei. Como assinar um documento no Sistema Eletrônico de Informações. Até lá!